Este acidente foi registrado na manhã de hoje por volta das 10 horas entre as ruas Itapuã e Ibeporã, no bairro Parzianelo, em Pato Branco. A colisão envolveu três veículos, este Astra, um Onix e ainda o Massaveiro, que estava estacionada. Após o impacto com o Astra, o Onix acabou batendo na mini-picape. Embora forte o impacto, nenhuma pessoa ficou ferida, não sendo necessário o acionamento de socorro.